Um engenheiro recriou o mapa World Day do Counter-Strike em uma engenharia gráfica muito mais avançada do que a Cersei 1. E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. A gente vai reagir aqui ao videozinho da Poo Day, criada pelo engenheiro Eric Mendes. Ele é brasileiro e ele refez um dos mapas mais nostálgicos do CSGO. Se liga só, quem que não lembra dessa piscininha com as cadeirinhas de tomar sol e os dois banheiros? Mano, isso daqui ficou sensacional. Reparem a iluminação desse mapa, como é que está muito mais realista. As texturas, olha isso aí, tipo porcelanato na parede, né? Vermelhinho, branquinho, a sujeira. Mano, a piscina, a água, cara, está sensacional. Assim que eu vi esse vídeo, eu tive que trazer para vocês. Olha ali o sangue na parede, tá ligado? Quem não jogou esse mapa aqui, não jogou Counter-Strike, Poo Day era nostálgico, velho. Eu gostava muito de jogar nesse mapa no CS 1.6, lá na Lan House, nos Corujões e tal. E olha como é que ficou muito irado, mano. Esse daqui é um mapa que não está na Cersei 2, né? Não está público ainda a Cersei 2 para a gente. Mas ele foi recriado na Unreal 5. Uma engine que tem um motor gráfico já bem mais top do que a Cersei 1, completamente superior, né? E já tem, inclusive, outros projetos do CS GO rodando nessa engine gráfica. Não apenas mapas, mas também armas, agentes. Um outro vídeo aqui no canal a respeito disso. E é muito bacana a gente ver como é que ficariam versões modernas dos mapas do Counter-Strike. Não só do CS GO, mas os mapas antigos. Esse engenheiro também falou que ele vai fazer a Ice World. Lembrando daquele mapinha muito legal que você já pegava a arma no chão e já saía matando os bonecos para aquecer. E a Pool Day foi só o primeiro projeto que ele fez. Eu achei sensacional, principalmente essa parte saindo do banheiro, analisando a piscina, mano. Tem uma água muito realista. Olha, me deu vontade de jogar, mano. Só de ver esse trailerzinho aqui, me deu muita vontade de jogar a Pool Day novamente. Mas não no CS 1.6 e sim no CS GO, possivelmente na Cersei 2. Já que é isso que esse vídeo dá vontade de a gente jogar, né? Um CS futurista, moderno, com gráficos melhores na Cersei 2. Eu sei que alguns de vocês pensam que Cersei 2 tudo vai ficar mais pesado e tal. Mas eu acredito que os PCs mais fracos vão continuar rodando normalmente o Counter-Strike. Agora, quem tem um PC, uma placa de vídeo um pouco mais avançada, um pouco mais moderna, vai conseguir perceber uma grande diferença no jogo. Principalmente por detalhes melhores da textura, da iluminação. Eu gostei desse remake e espero que quando a gente tiver a Cersei 2 no CS, alguns mapas nostálgicos sejam adicionados, pra gente matar a vontade de jogar nesses mapas novamente. Deixa aí nos comentários qual o mapa que você mais jogava no Counter-Strike 1.6, mano. Cersei 1.6, raiz, você jogava lá no Lan House. Comenta aí qual que é o mapa que você mais tem memórias boas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É só pra ter um gostinho aí da Cersei 2. Muitos rumores indicam que pode sair nesse ano junto com um update de 10 anos do CSGO. Eu tô hypado, espero que você esteja também. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Tamo junto, falou!